O comentarista José Aladir acompanhou toda a primeira fase da competição e é o convidado de hoje para falar sobre o bom desempenho do Boa Esporte até o momento. Jogando ontem no Estádio Melão, aqui em Varginha, pela última rodada do Campeonato Mineiro de 2019, pela fase classificatória, a equipe do Boa Esporte venceu o Vila Nova por dois pênaltis a zero. Dois gols de pênaltis, marcado por Gindre, um no primeiro tempo e outro no segundo tempo. As jogadas que originaram os dois pênaltis começaram nos pés do garoto Denis, um menino que tem a alegria nas pernas. Deu uma finta no zagueirão, o zagueirão não teve outra alternativa, derrubou pela primeira vez dentro da área, o juizão deu pênaltis e Gindre bateu com categoria e fez o gol da equipe do Boa Esporte. No segundo tempo, a mesma coisa. Denis vai pela esquerda, entra dentro da área e é derrubado. O juiz dá outro pênaltis que Gindre converte em gol para o Boa Esporte. E o Boa venceu por dois tempos a zero, chegando a 18 pontos na classificação geral do Campeonato Mineiro. A rodada ontem, uma rodada decisiva, teve algumas surpresas. O Boa agora joga nas quartas de final contra a equipe do Tom Benci. Tom Benci que venceu o patrocinense por três tempos a zero e conseguiu a sua classificação, ultrapassando o time da Caldense. As oitavas de final, as quartas de final, começam no sábado agora. Às 19h no Mineirão, tem Cruzeiro e Patrocinense. É o segundo contra o sétimo colocado. E depois, Boa Esporte e Tom Benci jogam às 9h da noite aqui no Estádio Municipal em Varginha. No domingo, o Atlético recebe às 16h no Mineirão a equipe do Tupinambás. Por falar em Tupinambás, Tupinambás e Atlético ontem, juiz de fora, ficou 2x1 para a equipe do Galo Mineiro. Agora se enfrentam nas quartas de final no Mineirão no domingo. E na segunda-feira, o América enfrenta a equipe da Caldense. Um jogo que vai acontecer no Estádio Independência. O América enfrenta a Caldense no último jogo das quartas de final. Lembrando que os jogos das quartas de final é o seguinte. Quem vencer permanece na competição. É mata-mata. Quem perder está fora. Terminando o empate, a decisão vai para as cobranças de penalidades. Lembrando que o Boa Esporte entra com sua força total contra o time do Tom Benci. E também, uma lembrançazinha do Boa Esporte e do Tom Benci. O Boa venceu o Tom Benci aqui em Varginha por 1x0. Mas agora é diferente. A gente pede o apoio de todo o torcedor para que compareça, incentiva o time do Boa Esporte. Sábado, às 9 da noite, no Estádio Municipal, Boa e Tom Benci, nas quartas de final do Campeonato Mineiro de 2019. Caso o Boa passe dessa fase, aí a gente vai ver com quem ele vai cruzar com outro time que se classificar. Pode ser até o Atlético Mineiro. Aí, na outra fase, na semifinal, são duas partidas. Uma de ida, uma de volta. Quem fez a melhor campanha joga pela vantagem do empate ou dois resultados iguais. Obrigado, Aladir. Além do quarto lugar e da melhor campanha de uma equipe do interior, o Boa Esporte tem outros motivos para comemorar. O time de Varginha tem o vice-artilheiro da competição, o atacante Gindré, com seis gols. Quem lidera a artilharia é Alejandro do Galo, com oito. Outro jogador que se destacou no Clube Boveta é o atacante Gustavo Henrique, que marcou cinco gols.